por que tu me estressa hein tu me faz raiva vai pra lá vai pra lá vai pra lá tu me faz raiva vai pra lá vai pra lá vai pra lá não quer não quer não me tapear não por que tu me estressa por que tu me estressa rapaz fica brigando comigo eu vou danar isso daqui todo mundo tava falando que a gente tava brigando a gente tava brigando tá ainda não não tá mais não tá não tá lá pra ter suas festas poro te amo vai me tapear vai me tapear agora eu chego e tive festa dela chegou vai me tapear aqui ó eu pedi desculpa ainda não tá errado é o que tia cachorrada cachorrada o que vai me matar os dois no dia novidade minha comadre casou minha gente minha comadre casou amor tá dando conselho a ela aqui sim em aliança chele diga aí mas já catou ó mas tem o que a escova de dente é a é a noiva dela tem aliança não tem escova de dente tem bebidol já tem bebidol ela tem bebidol já casou pô esquece um caso do apoio como é que tu diamou a aposigar a mim a tua pose de bandida tu perdeu Obrigado.